Fala galera, Léo Anão, hoje está um dia de sol, graças a Deus gente, aqui está chovendo pra caramba, mas hoje é o dia de sol, adoro sol, quero falar pra vocês mais um vídeo para o canal, o Thiago me trollou com o Ortiga, que estou encostando. Galera aí, como vocês viram o vídeo aí, o Thiago me trollou, então fiz a trollagem com ele também né, então se liga no vídeo, dá o like, se inscreve no canal que a trollagem não pode parar, eu vim pro Pará por causa disso né, então, e do Pará a gente só vai rolar do Pará a trollagem, vambora! Pará a trollagem! Caralho. Caralho. Ah! Matar. Ah! Vamos, vamos. Vamos. Ah! Ah! As cor que pegou. Caralho. Matem fora. Galera, pra quem não sabe, o Thiago me trolou com... Então galera, pra quem não sabe, ele e o Thiago me trolou com um pezinho de ortiga. Aí eu e o Kikozinho ajudamos e tacamos ortiga no Thiago. Então galera, eles me trolaram agora. É, meu Deus, até tá coçando. Mas a trollagem voltou. 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 Ai, caralho. Tô bom aqui. Ai, caralho. Eu tô doendo, mano. Peraí, cara. Ai, ai, ai. Peraí, eu não. Peraí, peraí. Sonho, sonho, tá velho, cara. Vai bater volta, vai bater volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.